Continuando aqui a nossa série de guias mostrando pra vocês como vai funcionar essa nova mecânica, uma das principais mecânicas da próxima expansão, que são os talentos heróicos, as especializações heróicas, hoje a gente vai dar uma olhada aqui no sacerdote, tá? Nem todas as specs do sacerdote, elas estão disponíveis ainda. Mas uma delas que está disponível é uma que já gerou muita discussão na comunidade sacerdote, porque os sacerdotes não gostaram muito dessa primeira versão do Void Weaver, beleza? Então vamos dar uma olhada o que é e como vai ser jogar com o Void Weaver. O que é um Void Weaver? O Void Weaver são aqueles que se dedicam a estudar as origens da magia do Void e descobriram uma maneira de você abrir conexões tênuas com esse vazio, né? O poder é incrivelmente poderoso e volátil, consumindo tudo do seu caminho. Qual que é o primeiro talento que normalmente é o talento principal? Entropic Rift. Quando você usa habilidade chamada Void Torrent, você vai abrir um portal entrópico que segue o inimigo por 10 segundos. Inimigos que são pegos no caminho sofrem dano de sombras a cada um segundo. Então, você vai usar a habilidade Void Torrent, você vai abrir esse portal que ele vai se movendo até o inimigo e todo inimigo no caminho vai tomando dano até ele chegar nele, tá? E como eu estava falando antes, né? O que acontece? Essa habilidade é uma que me deixa um pouco confuso com qual o objetivo da habilidade com esses talentos heróicos. Por quê? Vocês perceberam que, pra você, esse talento é todo baseado na habilidade Void Torrent do Sacerdote das Sombras. Qual que é o problema? O Void Torrent é um talento da Spec Shadow, é um talento aqui da trilha de talentos. Nem todo jogador vai pegar. Só que se você não pegar esse talento, a trilha não faz sentido. Então, pra um jogador novato que não sabe disso, escolher Void Weaver e não pegar o Void Torrent e, literalmente, a trilha heroica dele não vai funcionar, é muito fácil. E pior, se você é obrigado a pegar um talento pra que sua especialização heroica funcione, você tira completamente essa questão da escolha, da customização. Vira um talento mandatório. O que custava pegar esse talento em vez de ser o Void Torrent, colocar uma habilidade que seja da base, uma habilidade que seja principal do Sacerdote, que todo Sacerdote vai ter sem ter que gastar um talento. Faz sentido, mas vamos continuar aqui, tá? Vamos lá. No Escape, o seu portal entrópico deixa os inimigos mais lentos, 80%, até 80%, quanto mais perto estiverem no centro dele. E Dark Energy, a sua torrente de Void pode ser castada no movimento. Enquanto o Void Entrópico estiver ativo, você se move 20% mais rápido. Void Blast, passivo, o seu portal entrópico agora faz um upgrade no seu Mind Blast. O seu portal entrópico faz um upgrade no Mind Blast que ele viva um Void Blast, tá? Void Blast, você joga uma energia de Void Cosmo no inimigo e causa dano das sombras nele, tá? Inner Kietos, o seu Vampiric Touch e Shadow World Pain dão 20% a mais de dano. Aqui mais uma escolha. Devore Matter. Shadow World Death consome os escudos os escudos de absorção do alvo, dando dano, dando 300% de extra dano e garantindo 5% de sanidade se um escudo estiver presente. Cara, é uma habilidade totalmente anti-escudo, anti-shield, anti-sacerdote disciplina. E a outra, Void Empowerment. Summonar um portal entrópico garante uma carga de mente devoradora. Tal. O primeiro é totalmente PVP, o segundo não. Darkening Horizon. Void Blast aumenta a duração do portal entrópico por um segundo até o máximo de 5 segundos. Mais uma escolha. Deep of Shadows. Shadow World Death agora tem uma chance de sumonar um Shadow Fiend por 5 segundos. A chance é aumentada quanto menor tiver a vida do inimigo. E... Transforma... E Void Wrath. Transforma o seu Shadow Fiend num Void Wrath que casta Void Flay dando 50% de dano adicional e dando mais dano quanto maior a vida do inimigo. Isso daqui é um anti-execute. Mas eu quero ver como é que é esse Void Wrath. Próximo. Void Heart. Enquanto o seu portal entrópico estiver ativo, o seu dano das sombras aumentará em 10%. Void Infusion. Void Blast garante 100% de insanidade adicional. Mais uma escolha. Void Elite. A cada 2 segundos você... é... é... vibra pra uma quantidade igual a 3% da sua vida. Não. A cada 2 segundos você... você suga uma quantidade de 3% da vida de um aliado. se ele tiver com mais vida de você. Por que que eu vou pegar um talento que vai sugar a vida dos meus aliados? Talvez no PVP? Embrace the Shadow. Você absorve 3% de todo o dano mágico que você toma. Absorver dano mágico cura você em 100% da quantidade absorvida. Cara, eu não entendi. Um, eu vou sugar a habilidade dos meus aliados. O que nunca é uma coisa boa. O outro eu ganho um escudo que absorve dano e me cura. Por que eu pegaria o outro? Não sei. Pode ser que quando for fazer os cálculos, perceba que essa aqui é que vale mais a pena. Mas vamos lá. Collapse em Void. Cada vez que você castar Devoring Plague, o seu Portal Entrópico é empoderado, aumentando o dano e o tamanho dele em 20%. Depois que o Portal Entrópico termina, ele colapsa. Dando o dano das sombras dividido em todos os inimigos. Tá, vamos lá. Vamos ver aqui como é que vai ficar jogar com o Void Weaver. Para, 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 para tudo. A Kaspersky ficou maluca, galera. Antes de continuar esse vídeo, eu queria falar com vocês de um dos principais parceiros aqui do canal, que é a Kaspersky. A líder mundial de proteção dos computadores. Uma empresa que protege o seu computador e o seu celular de todo tipo de ameaça. Você vai ter a mesma proteção utilizada pelas maiores empresas do mundo. E o Kaspersky não é só antivírus. Ele é o antivírus para proteger contra todos os vírus da internet. Um anti-malware para você saber quando alguém está tentando pegar os seus dados. Anti-haqueamento para alguém hackear suas contas e você perder todos aqueles itens que vocês compram nas lojas do jogo. E também proteção bancária com a melhor criptografia do mercado para você poder pagar todas as suas contas com o máximo de proteção. E além de proteger o seu computador, você também pode usar o Kaspersky no seu celular para proteger contra vírus. Se ele for roubado, você vai poder travar o celular. Ninguém vai poder usar. Você vai saber exatamente aonde que ele está e vai poder tirar uma foto de quem estiver usando. Tudo isso com 80% de desconto. Você escutou direito, você vai ter o melhor programa de proteção do mercado por menos de 5. 5 reais por mês. E galera, é muito fácil. O que você vai ter que fazer é só clicar o link aqui embaixo e usar o cupom GGLORDEMOES. GGLORDEMOES. Galera, clica no link que está aqui embaixo e usa o cupom GGLORDEMOES. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Vou fazer aqui a minha rotação normal até para gerar aquela insanidade bonita. Vamos aqui gerando uma insanidade. Eu estava com o talento em nada. Gerando aqui uma insanidade. Gerando mais uma insanidade. Vai de Blast. Insanidade. Vamos chegar aqui a 150 insanidade? O máximo não era 100? Ah, beleza. Vamos lá. Tá, já estou em 100 de insanidade. Agora vamos lá. Lemes, tudo depende do Void Torrent. Vou usar o Void Torrent. Olha o portal indo para ele. Caramba. Isso não é o portal. Isso é uma bola. Void Blast. Cara, talvez não faça diferença nenhuma, mas que é maneira habilidade ela é. Talvez não faça diferença nenhuma, mas que habilidade ela é maneira, ela é. Vamos lá, usar de novo. Castano. Vai lá o portal. cara, gostei. 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 Agora, uma dúvida. Porque essa build, ela serve para dois aspectos. O que isso quer dizer? Ela também vai servir para o Disciplina. Como é que vai ser no Disciplina? Deixa eu botar aqui o Disciplina. Isso aqui vai ser para o Disciplina, com certeza, porque o Holy não vai usar a energia do Void. Para quem não sabe, o Holy usa a energia sagrada, o Shadow usa a energia das sombras e o Disciplina usa as duas. Ele usa as duas. Ah, no caso de Disciplina, o Mind Blast é que cria o portal Entrópico. O Mind Blast é que cria o portal Entrópico. Beleza, vamos botar aqui. Mas e o Void Blast? Ah, o Entrópico Ele faz o Upgrade do meu Smite. Beleza. Tá, vamos colocando aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que funcionaria. Vamos dar por aqui para o alinhado. Olha o Mind Blast ali. Bem legal também. Bem legal, gostei desse aqui. Olha, é uma das Builds que eu achei mais legal até agora, até porque tem essa questão do efeito visual. Sinceramente, é uma das Builds que eu achei mais legal até agora. não sei vocês, mas eu gostei bastante dessa aqui, Void Weaver. Tá? Oracle. Vamos ver como é que é essa aqui, porque do Sacerdote só tem duas disponíveis, a Void Weaver e a Oracle, né? Então vamos lá. Oracles. O que que são os Oracles? Os Oracles, eles ganham um vislumbre do futuro e usam isso para proteger e empoderar seus aliados. Né? O futuro, a visão do futuro garante aos Oracles habilidade é... dá diferentes habilidades múltiplas e poderes únicos benéficos para os seus aliados. Tá? Vamos lá. Qual o primeiro que já é uma nova habilidade? Quando é quadradinho assim, é nova habilidade. Vamos lá. Premonition. Instantâneo. Um minuto de cooldown. Você ganha acesso a uma habilidade que dá a você uma vantagem contra o destino. Usar as suas habilidades é... rotaciona em qual a magia que está disponível. Premonição da piedade. Aumenta a sua cura em 5% e causa 50% do overreel no player para ser redistribuído para até 3 aliados. Premonição da vida... do insight, né? do... Visão, né? No destino. Reduz o cooldown dos seus próximos 3 spells castados em 5 segundos. Premonição da solace. É... O seu próximo single target, a sua próxima habilidade de cura single aumenta a cura que o seu alvo recebe em 25% por 10 segundos. Então, se eu usar a habilidade de cura direta no alvo, aquele alvo vai receber 25% de cura por 10 segundos. Tá? Preventive... Preventive... Preventive measures. Aumenta o dano absorvido do seu Power Shield por 10 e a sua cura do seu Power Man em 10. Tá? É... Preemptive care. É... Aumenta... Essa trilha de você ver o futuro e ver no futuro você poder defender os seus aliados faria mais sentido com o Evoker, né? o Evoker de bronze de você ver o futuro porque afinal de contas você manipula as energias do tempo. Mas beleza. Preventive care. Aumenta a duração de seu Atomment por 1 segundo e a duração do Renew por 3 segundos. Escolha. Waste no time. Premunição faz com seu próximo Power of Redence Heal ou Power Player of Healing ser castado e custar 15% a menos de mana. Reduz o cooldown do seu Power of Redence por 3 segundos e permite ser usado em alvos que estejam acima de 50% de vida. Tá aqui. Assured Safety. Power of Redence Power Shield castado aplica um stack do Power of Man no alvo. Power of Man castado aplica Power Shield no alvo com 20% de efetividade. Pô, legal. Você joga o Power of Shield o cara ganha o Power of Man. Você joga o Power of Man o cara ganha o Power of Shield. Escolha. Prompt Deliverance. Reduz o cooldown de Purify em 2 segundos. Divine Feathers. Quando o aliado ele atravessa as suas penas angelicais você também ganha um efeito de 100%. Bom. Forseem Circumstance. Pen Suppression reduz o dano tomado por um adicional de 10%. Guardian Spirit dura 2 segundos adicionais. Under Construction. Ótimo! Não tem ainda esse aqui. Perfect Vision. Reduz o cooldown de Premunição em 6 segundos. O outro tá sob construção. É, parece que não tá finalizado isso aqui não, né? Mas tudo bem. Narrowed Visions. Premunição garante uma carga adicional ganha uma carga adicional e agora rotaciona a proximidade quando você casta a Premunição. Fed Bender. Premunição afeta o efeito de Premunição aumenta em 30%. se o poder divino for diferente do que você usou antes. Tá, então você não pode usar duas vezes o mesmo poder. Eu vou pegar esse aqui. E Grand Review. Quando você... Quando o seu Power of Shield é totalmente absorvido ou o seu Power of Mane cura você ganha um stack de Grand Review. em 150 stacks ganha uma carga adicional de Premunição. Que poxa. Mas tudo bem. Beleza. Vamos lá. Tem alguma habilidade que não está na minha barra? Não. Está tudo aqui. Tá. Pô, mas o meu Premunição se transformou em Premunição é... Premunição of... Ah, tá. É. Ó, Power of Shield. Tá, vou usar aqui Premunição. Aí ele vai rotacionar para outra habilidade. Beleza. Premunição... Ah, e esse daqui fica empoderado. Aí eu vou usar Premunição of Insight. Tá, aí está no cooldown. Ah, entendi. Você usa Premunição uma Premunição aí rotaciona para a próxima. Só que você tem que esperar o cooldown. Aí você usa rotar para a próxima. Que bosta. Um minuto de cooldown? Estranho. Essa aqui é uma live gravada ao vivo. Ai, Jesus do céu. Cara, que estranho. É isso mesmo? Então, é a habilidade que tem um minuto de cooldown. Ela... Porra. Então, vamos lá. É uma habilidade que tem três efeitos diferentes, só que cada um deles tem um minuto de cooldown. O que isso quer dizer? Você leva três minutos para você rotacionar. Que bosta. olha, olha, Sendo bem sincero, achei super sem graça essa aqui. Não sei vocês, achei... Não sei se eu estou fazendo errado, mas... Beleza. Legal o poder passivo. Ah, joguei o Power Shield em mim, ganhei um Power of Manny. Ah, legal. Oh, ganhei mais um destaque do Power of Manny. Agora eu só tenho que esperar mais um minuto para usar a próxima habilidade. Que droga, cara. Comparando de como ficou a das sombras, a do Void Weaver, a do Void Weaver é muito mais maneira. É claro, pode ser que seja fraca, pode ser que não seja efetiva, pode ser que o dano seja uma porcaria, mas é muito mais legal essa daqui, ó. Gerando aqui insanidade para poder mostrar para vocês, para quem chegou agora. Vamos lá. Aqui, ó. Quando eu uso Void Torrent, sai um portal que vai na direção do inimigo e fica dando dano em todo mundo no caminho. muito maneiro essa habilidade e quando ela acaba o tempo ela ainda explode. Muito legal essa habilidade comparada a outra build do sacerdote até agora. Dá nem para comparar para mim. É aquela coisa, eu não estou vendo o número, eu não me importo com o número, para mim o que importa é se está divertido, se está legal. É isso, nesse momento, que números abrir os ajeitos depois, tá? Então, galera, essas aqui são as duas builds heróicas do sacerdote que estão disponíveis. para mim é incomparável o Void River para o Oracle até agora. O Oracle é muito estranho, bem sem graça e o Arcon não está disponível até agora para a gente testar, tá?